Seis meses depois do regresso de vasta gama, os portugueses estavam prontos para a segunda ronda. A frota portuguesa que participou nesta era composta por 13 navios, 1.200 tripulantes e era comandada por Pedro Álvares Cabral. Esta expedição usufruiu da experiência da primeira. A data de partida foi decidida pelo ritmo das monções. A rota traçada era igual àquela feita pela frota de gama. Contava com presença de pilotos como Pedro Escobar e Nicolau Coelho, que tinham acompanhado Vasco e o bombardeio tudo e todos da gama, indianos que tinham aprendido português. Fratos franciscanos queriam ensinar aos indianos como venerar Deus. Apesar deles não venerarem Jeová, Mestre João, um astrónomo do rei, que foi com o objetivo de estudar as estrelas do hemisfério sul, para que o conhecimento sobre estas pudesse ser utilizado em viagens futuras. E, em último lugar, o agora cristão Gaspar da Gama, que conhecia as políticas da costa do Malabar. Os portugueses levaram produtos comerciais mais requintados. Seguiam na frota, pessoal, recursos e produtos necessários para o estabelecimento de um entreposto. E também seguia nela Aires Correia, um feitor experiente que falava árabe. Cabral não era um marinheiro, mas sim um diplomata com instruções. Curiosamente, algumas destas foram dadas por Gama, que, convenientemente, entregou o dever de resolver os problemas criados pela sua expedição e de estabelecer relações pacíficas e lucrativas com o Samorim a Cabral. No entanto, o último estava numa posição muito menor à do seu antecessor. Foi-lhe entregue um regime de várias páginas, que continha opções que previam vários tipos de situações e instruções para que tomasse medidas despóticas contra aparentes inimigos, algo que jamais criaria conflitos desnecessários. A frota zerpou a 9 de março de 1500 e a 22 de abril os seus membros encontraram algo inesperado. Terra ao ocidente. Eles simplesmente descobriram um continente ao calhas. Bem, não é assim tão simples, mas vamos prosseguir. A ida à terra foi pacífica e os portugueses rapidamente se aperceberam que os nativos da terra em que estão eram muito diferentes daqueles que se poderiam encontrar na África Ocidental. As pessoas pareciam dóceis, dançaram com os portugueses, imitaram a litania da missa rezada. Para os franciscanos, eles pareciam ser material promissor. Os portugueses batizaram terra de Terra da Vera Cruz, exploraram a sua fauna e flora, comerciaram com os nativos, recolheram provisões, enviaram um navio para Portugal com as notícias e zerparam a 2 de maio, tendo deixado dois condenados em terra. Enquanto navegavam em direção ao cabo, uma tempestade atingiu a frota. Durante a tormenta, quatro navios foram perdidos. Outro, comandado por Diogo Dias, voltou para Portugal, não se tendo conseguido reunir com o resto da frota. E esta, cujos restantes navios estavam desgastados, só se voltou a reunir a 20 de junho, em Moçambique. O sultão da cidade recebeu bem os portugueses, devido à sua experiência anterior com Gama. Seguida, os portugueses foram para Quiloa, onde foram recebidos sem entusiasmo pelo seu sultão, evitaram Mombassa completamente, e só em Melinde é que foram bem recebidos. Por que será? A frota de Cabral acabou por ancorar nas Anjos de Ivo, para reabastecer, mas também porque recebeu ordens para estabelecer relações amigáveis com o Samorim, fora do território deste, e declarar guerra aos navios árabes. Vale a pena ressaltar que estas ilhas eram um ponto de reabastecimento para os navios a caminho de Calcutte, e ficava a caminho para os navios árabes do Mar Vermelho, que os portugueses conheciam como Barcos de Meca. As ordens que Cabral tinha recebido eram um pouco bipolares. Ele tinha que estabelecer relações pacíficas com o Samorim, tratando os comerciantes muçulmanos da cidade de forma cordial, e, ao mesmo tempo, travar uma guerra agressiva contra estes, assim que eles tirassem os pés de terra. Havia outras ordens menos bipolares. Os portugueses sabiam da vantagem que tinham devido à sua artilharia. Por isso, eles tinham ordens de utilizá-la contra outros navios, em vez de se engajarem numa luta à queimar roupa, capturar pilotos e capitães vivos devido ao seu valor. E, no caso dos passageiros, as ordens eram mais vagas. Com mais vagas, eu quero dizer mais desagradáveis. Cabral passou duas semanas na Zangediva, à procura de navios árabes, mas não encontrou nenhum, e foi aqui que ele decidiu seguir para Calcute. Entretanto, o Samorim tinha morrido, e foi sucedido pelo seu sobrinho. Os intérpretes indianos foram inúteis, porque eram todos de castas baixas, e, por isso, a presença destes perante o Samorim era proibida. Mesmo assim, os portugueses começaram as negociações, e, depois de vários dias, Cabral foi à terra. Este ofereceu ao Samorim magníficos presentes, mas também fez exigências. Ele cria uma imunização pelos bens deixados por dama, uma tarifa doaneira especial, comprar especiarias a preços baixos, uma rota comercial segura, e isenção da regra geral de que os bens de um comerciante morto se tornassem posse do governador-geral. As negociações foram tensas. Duraram dois meses e meio. Durante este tempo, Cabral utilizou táticas usadas por gama, mas um acordo comercial foi estabelecido, e um entreposto para a troca de bens foi criado, sendo este liderado por Correia. Pelo fato de não falarem Malayala, os portugueses ficaram dependentes de intermediários muçulmanos, de quem Correia desconfiava. Durante esta segunda estadia portuguesa em Calcut, os portugueses demonstraram o seu poder. O Samorim tentou comprar elefantes de guerra a um comerciante de Cuxim, porém, a sua oferta foi recusada. Quando os navios que transportavam os elefantes do comerciante passaram pela costa, o líder de Calcut pediu aos portugueses que os capturassem. Cabral enviou uma caravela com 70 tripulantes e um canhão, comandada por Pero da Taíde. O Samorim desprezou a iniciativa, porém, aquilo que aconteceu foi que a caravela deu uma sova a um dou com 300 tripulantes e capturou os elefantes para o indiano. Este recebeu os seus elefantes, mas também recebeu uma demonstração do poderio português. Depois de 3 meses na Índia, só 2 navios portugueses é que tinham sido carregados, enquanto que os muçulmanos, que partiam secretamente, não experienciavam esta demora. Cabral queixou-se ao Samorim e este deixou-o capturar todos os navios muçulmanos que partissem de Calcut em segredo. O português caiu numa armadilha dos muçulmanos e estes conseguiram aquilo que queriam. Uma multidão de Calcut revoltou-se contra os portugueses e assaltaram a feitoria portuguesa. Dos cerca de 70 portugueses que lá estavam, apenas cerca de 20 sobreviveram. Cabral ficou à espera um dia por um pedido de desculpas do Samorim, mas quando este não veio, ele capturou 10 navios muçulmanos e matou a sua tripulação. O português não tinha acabado e no dia seguinte bombardeou Calcut o que certamente encheu Gama de orgulho. O primeiro zerpou de Calcut e segundo as suas instruções, caso as negociações com o Samorim não tivessem resultado, ele dirigiu-se para Cuxim, a cerca de 100 milhas a sul de Calcut. Os portugueses ficaram a saber da situação desta nova cidade muito provavelmente graças a Gaspar da Gama. Ela tinha como líder um rajá, vassalo do Samorim de Calcut que o queria deixar de ser. Os portugueses estabeleceram boas relações com o líder de Cuxim, muito melhor tendo em conta aquilo que aconteceu em Calcut. Carregaram os navios com especiarias, estabeleceram um entreposto, aprofundaram o seu conhecimento sobre a costa do Malabar e conheceram cristãos a sério. Estes, os padres José e Matias eram de Cranganor e foi aqui que os portugueses finalmente se aperceberam que os hindus não eram cristãos. Entretanto, o Samorim de Calcut estava a planear a sua vincância e assim que Cabral ouviu notícias que uma frota de 80 navios pretendia interceptá-lo, ele lançou-se ao mar, confiante na sua artilharia. Um encontro nunca chegou a acontecer porque a tripulação indiana temia os canhões portugueses e depois de parar em Cananor a pedido do seu rei, a frota de Cabral partiu para Portugal. Em Melinde, um navio cheio de especiarias encalhou devido a uma manobra imprudente e teve que ser queimado para que os locais não metessem as mãos na carga. Em Março, quando a frota de Cabral avançava em direção ao cabo, uma frota de quatro navios comandada por João da Nova partiu de Lisboa. Quando Nova chegou à aguada de São Brás, ele encontrou uma mensagem dentro de um sapato pendurado numa árvore que o informou sobre a situação na Índia. Atualizado, ele carregou especiarias em Cuxim e Cananor e derrotou uma frota do Samorim. A frota de Cabral chegou a Lisboa durante o verão de 1501. Dos treze navios originais, sete voltaram, cinco destes carregados de especiarias. Este facto começou uma guerra fria comercial entre Portugal e Veneza. A República Italiana possuía praticamente o monopólio da venda das especiarias na Europa e se os portugueses conseguissem obtê-las diretamente da fonte, se os intermediários muçulmanos, Veneza perderia o seu lugar. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Para apoiarem o canal e inscrevam-se, deixem o vosso gosto e comentário, ativem as notificações, e sigam-me nas minhas redes sociais que estão na descrição.